Né? Então, você quer conversar com a Daiane? A Daiane, desculpe, Daiane. Você sabe que eu fiquei tão encantada de ter a Gretchen de volta, pra essa energia que ela passa. É gostoso. Com quantos anos você estava quando você veio aqui que você dançou a lambada? Que era um fenômeno você dançando a lambada. Eu tinha sete anos na época. Sete anos? E como é que você começou a aprender e gostar de música desse gênero? Eu sempre, desde pequenininha, eu dançava, né? E dançava em casa, assim. Foi assim, não tive nenhuma aula de dança. Nunca teve, isso é verdade. É nato, né? É, foi. Levanta pra ver se o corpo é bom. Levanta. Eu brinco sempre com ela, porque às vezes a gente faz assim. Quando ela começa a dançar essas músicas do Tchan, né? Eu digo pra ela, você fica boazinha, senão eu vou te mandar lá pro concurso do Tchan. Você vai ser a loira do Tchan. Vai lá no Faustão. Eu falo sempre pra ela, você dança direitinho comigo. E dá certo. Você viu a Sheila Carvalho? Pois é. Olha, começou um tititi lá com o Rick Martin. Olha. Oh! Fiquei sabendo. É. Quando a gente tá no trio elétrico, que essas duas começam a dançar e a rebolar no meio do pessoal, realmente é um trabalho, viu? A gente tava no... Quero ver se a Tami é boa de corpo. Levante. Levante, Tami. Sim. E agora, Gretchen, agora você tem que fazer páreo. Eu levanto, quero ver se tá bom ainda. Sim. Que gracinha. Você sabe o que eu admiro? Você teve filho, depois você criou, depois teve gêmeos, tá criando o seu menino. Você nunca perdeu a forma, você sempre cuidou do seu corpo, sempre... Mas eu acho super importante, Gabi. Eu acho que a mulher tem que tá sempre bonita. Sempre. E não importa se é artista ou não. Porque o marido tem que ver a mulher sempre bonita em casa, senão acaba trocando. Mas eles também, né? Eles também, claro. É porque você pode só mulher se cuidar. Não. E vocês, de repente, ó as barriguinhas. Né? Eles acham que eles não precisam se cuidar. Não, precisa. Tanto o homem precisa se cuidar como a gente. Mas a mulher é muito importante. Eu acho que é muito gostoso pro homem chegar em casa e ver uma mulher cheirosa. Claro. Bonita, né? Sensual. E tem umas fozinhas bonitas agora, né? Cada lingerie tão linda, né? Nossa senhora. Agora então, o negócio é esse. A gente tem que se cuidar pra eles, né? Você tá casada? Eu tô solteira. Tá solteira. Então, quando você for no quinto... Eu agora só tô casada com a minha carreira. Isso mesmo, é isso aí. Vamos lá então ver como é que é?